Os cupons de desconto Natura válidos durante todo esse mês de agosto já estão disponíveis. É só você utilizar o cupom MANA, MINA ou MANO que terá 15% de desconto extra. É isso mesmo, 15% de desconto extra. Além das promoções que a própria Natura disponibilizar durante todo esse mês de agosto, você utilizando o cupom MANO, MINA ou MANA terá 15% de desconto extra. E pra aproveitar, é muito simples. É só acessar natura.com.br barra consultoria barra Claudson e pelo aplicativo Natura é só você selecionar o consultor Claudson Santana. Antes de você finalizar toda a sua compra, seja no site ou pelo aplicativo, verifica se está selecionado o consultor Claudson Santana. Se não estiver, é só você clicar lá em incluir e pesquisar pelo meu nome, Claudson Santana e me selecionar. Aproveita pra compartilhar com a família, com os amigos, para que eles possam estar aproveitando também aí os descontos Natura. E pra ficar sempre por dentro de tudo, de todas as promoções e cupons ativos, é só me seguir no Instagram, consultoria.claudson. Tchau, tchau.